Então pessoal, nesse vídeo agora, no vídeo anterior a esse, nós filmamos um cruzamento inacessível e agora nós estamos filmando um cruzamento acessível, a gente está em Curitiba, Paraná, hoje dia 6 de outubro de 2015 nós estamos aqui no cruzamento da 27 de setembro com a Rua da Paz, onde fica o mercado municipal de Curitiba Então nós temos aqui uma rampa de acesso e olha como desce tranquilo Veja a diferença que é quando você trafega para um lugar onde tem acessibilidade ou quando você trafega em um local que não tem acessibilidade como no cruzamento anterior que nós mostramos Então isso, um cruzamento aqui tem até a pista tátil, esse é um piso tátil de alerta, para que tenha rampa Então você vê aqui o cruzamento, tem a faixa de pedestre, tem a rampa como deve ser E nesse cruzamento aqui, tanto da parte que eu vi como essa parte agora que nós atravessamos é totalmente acessível Então, que vi lá, esse é o canal de vídeos do Youtube Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau